Com decisão favorável na justiça, o conselheiro ex-diretor-geral do Cruzeiro, Sérgio Nonato, votou nas eleições gerais do clube, na manhã desta quinta-feira. A chegada de Serginho, como é conhecido, gerou protesto de torcedores que acompanharam a votação do lado de fora do ginásio do Barro Preto. Muitos vaiaram o ex-dirigente. Muitos vão ser um dos grandes filmes que acompanharam a votação do Brasil.